E sabe aquela promoção que a camisaria Tec sempre faz? Continua, você pode repetir a dose, pode avisar todo mundo pra vir pra cá porque você comprando 4 peças, pode ser camisa, pode ser calça, pode ser a blusa feminina Pode ser o que quiser da loja, você vai comprar 4 peças e vai ganhar a quinta peça de graça Gente, a promoção da Tec está voltando, vai ser só 2 semanas Você vai comprar 4 peças e vai ganhar a quinta e pode misturar com qualquer item da loja Calça, camisa, gravata, o que você quiser, feminino, masculino, pode fazer o que quiser dentro da loja O que importa é que a promoção continua, então você vai comprar 4 camisas e vai ganhar, por exemplo, a quinta Essa aqui, social Camisa social com barbatana externa ou barbatana de butida, 100% algodão, até o colarinho 45, 20 reais A partir de 20 reais, você vai comprar 4 camisas, faz a conta, que é muito barato, é preço de fábrica mesmo E vai ganhar a quinta peça e pode misturar, como eu estou te dizendo E as blusas femininas, que estão ali, tem as da moda, tipo ciganinha, tem a cor da moda, também 20 reais 20 reais, qualquer camisa feminina E olha, aqui não para não Desculpa, deixa eu te falar, tem uma cinza, essa que está no vídeo, que é um tecido diferenciado da Brás Pérola Está de exportação, custa 29,90 O restante das camisas, todas 20 reais 20 reais, agora vem aqui, eu estava comentando com o Rogério quando eu cheguei, estava pegando assim a camisa dele, com todo o respeito E estava assim, nossa, que toque delicioso É um tecido diferenciado, é uma tricolinha de exportação, desenho é escama de peixe e o modelo é gola duplo uso Que é uma tendência para o verão, para usar com bermuda, com calça jeans 24,90, qualquer camisa, manga curta, masculina, coleção de verão A xadrez ali também, que tem um toque maravilhoso, o mesmo preço Mesmo preço Calça de prega, 100% algodão, cores novas, do verão, essa cor é muito legal, gente Que calça legal, toque maravilhoso, 39,90 Você vai fazer o seguinte, dois pontos Vai vir para a camisaria Tex, de segunda a sexta, das nove às oito Sábado, das dez às sete, domingo e feriado Da uma até às seis, na Avenida Imarés, número 100 Moema, do ladinho do Shopping Birapuera Telefone 542-5257, vem conhecer a Tex, vem conhecer qualidade e diferenciado Venha conhecer 542-5257, vem conhecer a Tex, vem conhecer a Tex.